Olha, integrantes do BOP, da capital do estado, realizaram um treinamento com os policiais militares da Rotam, aqui de Maringá, que passa a ser tropa de choque do batalhão. A nossa equipe esteve lá pra acompanhar. O que muda? O que tem de diferente lá? Vamos ver aqui na tela do Balanço Geral. Vamos, cara! Punha a mão na cabeça agora! Vamos, vamos, vamos! Vinha de costas pra nós! A ação faz parte do treinamento. Os mais de 40 policiais militares da Rotam de Maringá passaram por aulas práticas e teóricas ministradas por integrantes do BOP, da capital do estado. Foi desenvolvido durante essa semana atividades referentes a desempenhos da tropa de choque, como formações de distúrbio civil, para controle de distúrbio civil, uso de munições não letais, a forma correta da utilização desse tipo de material, lançamento também de granadas, os efeitos das granadas, uso de gás lacrimogênio, invasão em estabelecimento prisional, para casos de rebeliões, controle de rebeliões e revistas em presídios, e também abordagens a veículos e pessoas. Uma portaria publicada no final do mês de julho pelo Comando Geral da Polícia Militar do Paraná prevê a extinção da Rotam, que agora passa a atuar como pilotão de choque. Mudança que começou com este treinamento. O treinamento tem que ser uma constante, e com relação a equipamentos também foi solicitado para aquisição de material específico para a tropa de choque. A farda é a camuflada, e as viaturas é o padrão preto. Há pouco menos de um ano no Paraná, o BOP foi criado para atuar em situações de greve, reintegração de posse e em eventos. E se prepara principalmente para garantir mais segurança na Copa do Mundo de 2014, que será no Brasil. O conhecimento que eles trouxeram para nós, teve uma padronização do conhecimento. Então aí, o que eles fazem lá, a gente vai fazer aqui em Maringá. Acontece, geralmente, isso aí são todos os estados brasileiros, não é uma qualidade só, uma virtude só de Marinha do Paraná, não. O comando fica na capital. E nem sempre a realidade do interior chega para a capital, para o secretário de Segurança, para o comando da PM, da Polícia Civil e assim por diante. Então o interior tende a sofrer mais, porque o problema está mais longe de ser resolvido. Aí é onde entra a população fazendo a reivindicação, é onde entra a nossa classe política, os deputados estaduais, federais, os prefeitos da nossa região, que deve levar para Curitiba a real situação nossa do interior. Eu estou falando nossa, já falo com o Moarama, já falo de Campo Morão, já falo de Goiurê, de Ubiratã, de Colorado, de Cianorte, de Paranavaí, Araponga, Jampucarana e assim por diante. E Maringá, a região metropolitana, onde concentra uma maior população, é onde tende a ter problema, é onde tem mais bandido, tem mais desocupado, tem mais tráfico de drogas. Então parabéns, é isso mesmo. Começaram a visualizar o interior do Estado, isso é ótimo.